Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder S.A. Conto com a companhia de todas e todos vocês. É uma alegria tê-los por aqui. Hoje nós vamos falar de tecnologia no agronegócio, startups e muito mais. Eu converso com o Tiago Parente, cofundador e presidente da iRancho. A empresa que nasceu com o objetivo de facilitar a vida dos pecuaristas por meio da oferta de soluções tecnológicas simples, precisas e seguras. Que ajudem a melhorar a produtividade e a rentabilidade das fazendas. Tiago trabalhou a maior parte da sua vida em multinacionais de tecnologia, atuando nas áreas de banco de dados, inteligência gerencial e de informação. Empresas como IBM e Oracle. Parente adquiriu uma propriedade em 2011 no interior de Goiás. Passou a viver a pecuária na prática e fez mestrado em agronegócios do Texas. Em 2016, decidiu que era hora de apostar no sonho de criar uma empresa de tecnologia para a pecuária que aliasse os conhecimentos adquiridos de tecnologia, pecuária e agronegócios. Nascendo assim, a iRancho. Tiago, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Ô Ricardo, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com você. Prazer e honra são todos nós. Tiago, bom, a iRancho está tomando uma proporção enorme, hoje já são um milhão de cabeças monitoradas, uma operação que está se estendendo bastante. Eu quero que você compartilhe conosco como você chegou e teve a ideia de criar essa startup e depois pra gente contar um pouquinho pro nosso telespectador e pra nossa telespectadora exatamente o que é a iRancho. Claro, Ricardo. Então só corrigindo, já estamos em 1.4 milhão de cabeças já. Que legal. Estamos crescendo em uma velocidade bastante importante, ou seja, o pecuarista está cada vez mais preocupado em entender o seu negócio, em acompanhar os números, em melhorar o resultado da operação dele. E aí voltando na minha história um pouquinho, eu era um executivo da área de tecnologia, trabalhei em empresas como IBM, como Oracle, mas a paixão era a pecuária. Então a primeira vez que eu ganhei um dinheiro, eu comprei uma fazenda perto de Goiânia e comecei a trabalhar com pecuária com muito pouco conhecimento prático daquela atividade. E uma frustração que eu tinha é porque a pecuária é uma atividade desafiadora, ela é uma atividade que exige muito do pecuarista, do produtor e de todos os que trabalham com isso. E eu tinha uma frustração muito grande porque eu trabalhava na área de tecnologia de software, de alta tecnologia de software e eu precisava de uma solução pra me ajudar na minha fazenda. Ou seja, eu ia pro curral, ficava ali 10, 12 horas por dia, saía do curral, ia pra sede da fazenda ou pro escritório e tinha que digitar aquelas informações no Excel pra tentar fazer algum sentido daquelas informações. E na minha cabeça eu tinha que sair do curral, sincronizar aquilo e já ter tudo pronto, independente de onde eu estivesse. Então começou a surgir ali uma ideia de negócio. Primeiramente eu achei que alguém já tinha feito isso que a gente fez, eu só queria comprar a solução de alguém e quando eu procurei eu não encontrei nenhuma solução que oferecesse o principal que a gente busca oferecer, que é a usabilidade, facilidade de uso, aumento de produtividade, um conhecimento real da atividade. Então não encontrei nenhuma outra solução que entregasse isso naquele momento. E assim, aí por outro lado eu era um pecuarista médio pra pequeno em Goiás e pensava que para os grandes já havia alguma solução que tivesse esse atendimento. E pra minha surpresa lá em 2013 eu descobri que não, que não tinha e que os pecuaristas, eu tinha 400 cabeças, eu conheci pecuaristas de 15 mil cabeças que faziam a gestão de uma forma muito parecida com a que eu fazia, ou seja, papel, Excel, aquele trabalho todo e a exposição ao risco, furto de ser roubado, de sumir animais, que o Excel é muito bom, muito flexível, mas não é uma ferramenta corporativa de gestão. Então foi por isso que a gente decidiu desenvolver o iRancho, eu passei os anos de 2014, 2015 no Texas fazendo mestrado e eu tive a oportunidade de conversar com pecuaristas do mundo inteiro, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Guatemala, Equador e entendi que era uma demanda, uma dor comum a praticamente todos os pecuaristas no mundo todo. Então isso se reafirmou na minha cabeça como uma oportunidade de negócio, saindo de lá eu tive uma passagem rápida pela JBS lá no Colorado, nos Estados Unidos, e aí a gente vai fazer um vínculo lá na frente com isso porque eu participei de algumas rodadas para a mesa redonda da sustentabilidade da cadeia e isso tem uma conexão direta com o que a gente está fazendo hoje na iRancho. Então a iRancho nasceu para entregar uma experiência impecável de gestão para o produtor, mas isso acabou gerando uma série de outros dobramentos que vão ser muito interessantes lá na frente. Compartilha conosco agora exatamente o que a iRancho faz para o pecuarista, o que ela entrega de novidade, afinal de contas o agronegócio é talvez a grande força motriz do nosso país, mas é uma área bastante tradicional, então eu imagino que quando você começa a levar tecnologia para um mercado tradicional houveram alguns desafios. Conta para a gente exatamente o que faz e quais foram esses desafios que você encontrou com a iRancho quando você levou ela ao mercado. O pecuarista geralmente é conservador, muitas vezes ele não tem muita familiaridade com tecnologia, nem ele, e menos ainda a mão de obra, muitas vezes, que tem um baixo nível de escolaridade, então acaba sendo uma mudança cultural a adoção de uma solução como o iRancho. O iRancho, o que ele é? O iRancho é uma solução de gestão completa para a propriedade de pecuária de corte, então que objetiva duas coisas, a maior facilidade e a maior produtividade, é isso que a gente busca fazer. A gente busca mostrar que o iRancho é uma tecnologia que na realidade facilita a vida do produtor e permite a ele ter melhores resultados, porque ele passa a ter maior controle sobre a atividade e acompanhar os indicadores com maior frequência, porque a pecuária é uma atividade de longuíssimo prazo. Se você for pensar, a gente abate o animal hoje, em média, no Brasil, com 36 meses. Então, se adiciona isso, os nove de gestação da matriz, a gente está falando aí de quase quatro anos entre a prenhês da matriz e o embarque do animal para abate, ou seja, longuíssimo prazo, e a gente tem que fazer todo o acompanhamento dessas decisões. Então, esse é o papel do iRancho, é auxiliar o pecuarista ao longo de toda essa cadeia de produção para ele ter um melhor resultado. Eu sei que você já está expandindo os negócios para outros países da América Latina, para a Inglaterra também, quer dizer, realmente uma solução muito inovadora. Os desafios de tornar essa empresa uma transnacional, ainda que seja uma startup, como tem acontecido isso no dia a dia da companhia? Uma outra função do iRancho é permitir que o pecuarista acompanhe o negócio dele independente de onde ele esteja. Como qualquer solução em nuvem, a gente busca esse tipo de funcionalidade. Então, hoje o iRancho já está presente em todos os estados do Brasil, a gente tem clientes do Paraguai, na Bolívia, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. O que a gente tem de clientes internacionais hoje são clientes com propriedade no Brasil e que fazem o acompanhamento dessa propriedade morando nesses outros países. Os manejos, o ganho de peso dos animais, os medicamentos que foram aplicados, as exposições reprodutivas. Então, ele tem uma visão, o olho do dono que engorda o boi, então o iRancho é o olho virtual do dono. Então, o dono pode estar em qualquer lugar que ele está sabendo que os animais estão sendo bem tratados, bem alimentados e estão recebendo os tratamentos adequados. É sensacional ter essa iniciativa que traz a possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo agora. Você mesmo está em Nova Iorque, eu estou do estúdio e a gente consegue fazer esse papo. Quando traz uma empresa tão inovadora, eu imagino que deva haver um propósito maior, algo que você pensou em trazer como melhoria para o agronegócio, além da sua empresa em si, mas como, de alguma forma, isso transforma a pecuária. Estou correto na minha avaliação? E se sim, conta para a gente qual é esse propósito. Eu sempre digo que a iRancho é pecuarista-cêntrica. Então, em todas as nossas ações, o objetivo é geração de valor para o nosso cliente, que é o pecuarista. Não só. Inicialmente, obviamente, foi do ponto de vista de gestão e controle, permitindo ao pecuarista ter um melhor resultado. Agora, a pecuária em si, ela é uma atividade que é muito descentralizada, ela não é integrada à cadeia, e que hoje é muito difícil você dar visibilidade dessa cadeia para a sociedade como um todo. Então, o que a gente fez com o iRancho? Com o iRancho, a gente conseguiu automatizar a coleta das informações do animal no curral. E eu não conheço iniciativa que faça isso no mundo. 99%, pelo menos, dos nossos produtores buscam uma produção sustentável, buscam não desmatar ilegalmente, buscam ter cuidado com o bem-estar animal. A gente enxerga como uma das nossas funções dar transparência a esses pecuaristas que querem fazer um bom trabalho para que a gente, enquanto consumidor, consiga ir num churrasco e comer aquela carne com mais orgulho ainda. O objetivo é que a nossa pecuária se torne não só um produto estratégico, mas um produto de grande orgulho para nós brasileiros. E sem dúvida, cada vez mais, com tecnologia, nós vamos conseguir isso. E para tornar um negócio escalável, para alavancar o negócio, uma das saídas dos empreendedores é buscar o investimento anjo. Eu sei que, recentemente, vocês receberam um aporte de Smart Money. Eu gostaria de saber como isso transformou ou está transformando o negócio de vocês para que ele se torne algo escalável e que ele tenha uma dimensão, uma abrangência mais profunda e mais presente no agronegócio brasileiro e internacional, como você mesmo comentou. A gente recebeu dois aportes, um do BR Angels e um do Agroven, no final do ano passado, foi uma rodada única. A gente vinha trabalhando com capital próprio até então, então até brinco que um dos meus trabalhos era esticar centavos. Então, não podia faltar dinheiro para a gente cumprir as nossas funções. Então, quando você passa a ter dinheiro, você passa a conseguir alçar outros voos. Então, do ponto de vista financeiro, é extremamente positivo, benéfico, desde que se use com responsabilidade aquele dinheiro. Agora, eu diria que mais valioso do que esse dinheiro é o aporte do Smart. Por exemplo, a BR Angels é um grupo de executivos de alto nível das maiores empresas do Brasil e eles passam a nos assessorar, nos dar conselhos, olhar para a nossa operação com esse olhar executivo nos auxiliando a tomar as melhores decisões. Então, não só você tem dinheiro para alçar novos voos, mas você tem um time de conselheiros extraordinário e que tem uma bagagem absurda de experiência para nos assessorar a não perder, a não tomar decisões erradas. Então, eu diria que tão importante ou mais do que o aporte financeiro é a gente ter a assessoria, o aconselhamento dos nossos anjos é fora de série, é espetacular. Eu queria que você trouxesse para a gente, Tiago, como o startup e o agro se misturam. Ou seja, por que um agricultor, um pecuarista, deveria pensar, ao menos, em implementar tecnologia avançada no seu negócio, na sua visão? Então, cada vez mais o pecuarista ou o produtor se torna um homem de negócios. E quando a gente vê qualquer negócio, ele precisa ter instrumentos, ter ferramental para o acompanhamento. Então, você olhando hoje o que as startups estão fazendo, que é todo esse saltos tecnológicos que vêm sendo entregues no sentido de censureamento, no sentido de internet das coisas, no sentido de inteligência artificial. Então, isso passa a se tornar parte do dia a dia do produtor, cada vez mais. Então, o que é o objetivo? O objetivo é otimizar os recursos que ele tem, desde a chuva até o defensivo, até o medicamento que está indo no animal, poder acompanhar com muito mais precisão a atividade dele para fazer qualquer correção de curso ali no meio do caminho. Por exemplo, você planejou que os animais ganhariam tantos quilos por dia e eles não estão ganhando. Então, quanto antes você detecta que há uma divergência no teu planejamento, mais rápido você vai conseguir corrigir o destino e chegar aonde você planejou chegar. E eu acho que é isso que é o papel da tecnologia em qualquer segmento e, obviamente, o segmento do agro, que é um segmento, principalmente a pecuária, muito carente de tecnologia. A gente precisa alavancar, precisa subir a barra da pecuária nacional e esse é o nosso papel enquanto provedor de tecnologia para essa atividade. Tiago, muitas pessoas que estão nos assistindo estão começando o seu negócio e nós sabemos também que as startups, nós temos ouvido falar muito, mas tem uma alta taxa, inclusive, de mortalidade. Então, eu quero fazer uma pergunta um pouco provocativa a você. Qual é o horizonte que você enxerga para a E-Rancho? Onde você espera que a empresa esteja daqui 3 ou 5 anos, por exemplo, imaginando que ela começou como um negócio, uma iniciativa por necessidade e se tornou um business em forte expansão. A E-Rancho vai se tornar a maior base privada de raciabilidade bovina do mundo. A gente busca as mesmas certificações que as bases estatais de raciabilidade. O objetivo é realizar a tradução do produto para espanhol e inglês também e fazer um atendimento e uma incursão nesses mercados. Então, o objetivo é que a gente seja a ferramenta de opção do pecuarista no mundo e que a gente consiga prover para a sociedade o nível de raciabilidade que é demandado pelo consumidor moderno. Ou seja, vamos mostrar que o produto é sustentável, que o consumo é seguro e que ele respeita o bem-estar animal. Esse é o nosso objetivo. Estou na torcida para que alcance e tenho certeza que com todo o seu talento, dos seus sócios e da sua equipe, tende a chegar nesse objetivo. E falando disso, eu sempre gosto de trazer a pauta do nosso programa, em especial quando eu converso com fundadores e presidentes de startups, a questão de gestão de pessoas. O que você tem feito de diferente, o olhar que se tem para a diversidade, o que a iRancho traz de novo também, pensando em pessoas, quer dizer, os colaboradores e as pessoas que são, de alguma forma, a sociedade impactada pela empresa. Hoje, mais de 50% dos nossos decisores são mulheres. Então, a gente tem uma pegada. Eu, particularmente, acredito muito na capacidade, na competência e na igualdade. Então, assim, eu sempre digo, quando a gente pega um currículo, o olhar é para a competência, para a capacidade de entrega, não é para olhar para nada além disso. Então, a gente tem uma pegada de inclusão nesse sentido. E no nosso caso, que é uma empresa, é um software, é um sistema de gestão em nuvem, eu diria que o ativo urgente é ainda mais importante, porque a gente não entrega um produto tangível. A gente entrega um produto intangível, um produto em nuvem, abstrato, e a gente entrega um atendimento. Então, este atendimento do time iRancho, ele precisa ser impecável. E cada vez mais a gente investe nas pessoas, em benefícios, em acompanhamento, de satisfação, para que as pessoas gostem de trabalhar para a empresa e para que isso se reflita na satisfação do meu cliente. E as pessoas, quando a gente investe e acredita nesse potencial, a gente recebe como resposta esse compromisso, esse engajamento que a gente tem dos nossos colaboradores. Uma iniciativa com investimento de milhões, mas a gestão tem o olhar para pessoas. Isso é sempre importante nós frisarmos. Tiago, o nosso tempo está chegando ao final, e eu sempre faço uma pergunta a todos os meus entrevistados e entrevistadas, e que eu gostaria de fazer a você para que deixe a mensagem final do nosso programa. Para Tiago Parente, o cofundador e presidente da iRancho, qual o Brasil que dá certo? Eu brinco, é o Brasil que tem o jeitinho brasileiro do bem. É um jeito sério, é um jeito trabalhador, é um jeito extremamente adaptável, comprometido. O Brasil, eu falo que a gente já tem o melhor terreno do mundo. Então, a gente só precisa realmente ter esse reconhecimento de quem está buscando realizar os próprios sonhos, buscando conquistar os seus objetivos. Então, nós precisamos ver o nosso agro pelo que ele é, pela beleza e pela riqueza que ele entrega, e pela qualidade do alimento que a gente consome. Esse é o Brasil que dá certo. Lembro de uma frase do Mike Reich, presidente do Grupo Bayer, que eu tive o privilégio de entrevistar, que disse o seguinte, o mundo precisa do Brasil em função do agro. Tiago, muito obrigado por esse papo, foi um privilégio ter você e a iRancho aqui no Líder SA. Quero dizer que as portas estão sempre abertas, e conte sempre conosco. Muito obrigado. É sempre uma alegria e uma honra contar com a audiência de todos e todas vocês. Próximo programa, tem mais uma super entrevista aqui no nosso Líder SA. Até lá. Líder SA. O olhar do amanhã. Oferecimento. Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.